Irmãos, nesses dias nós estamos ministrando, compartilhando sobre oração e meditando no que eu estaria compartilhando com os irmãos hoje nós falamos de oração e há uma expectativa de Deus através da oração o grande desejo de Deus é de ter uma família de filhos maduros diga assim comigo, desejo de Deus diga com verdade, o desejo de Deus é de ter uma família de filhos maduros é interessante porque nós falamos muito sobre a graça de Deus nós ministramos muito sobre a graça de Deus e você sabe que algumas pessoas elas questionam o pastor se tem essa graça de Deus se então a graça se manifesta e onde há mais pecado, há mais graça porque a Bíblia diz que é onde superabundou o pecado onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus meus irmãos falam, pastor, se essa graça de Deus é manifesta se o camarada pode pecar o que for, que ele está debaixo da graça de Deus se eu posso fazer o que quiser da minha vida e a graça de Deus ainda se manifesta na minha vida então, para que eu preciso de ter uma vida de santidade? por que eu preciso de ter uma vida de pureza? por que eu preciso de ter uma vida de retidão? se a graça de Deus é esse poder para fazer até com que a maldição do pecado se torne bênção na minha vida o fato é que você sempre vai ser perdoado por Deus o fato é que sempre você vai estar debaixo da provisão sobrenatural da graça de Deus você pecou ontem, foi perdoado ontem seus pecados antes de você se converter foram perdoados se você pecar amanhã, você vai ser perdoado amanhã se você pecar depois de amanhã, tem perdão para depois de amanhã se você pecar daqui 10 anos, tem perdão e não há nada que a graça de Deus não possa resolver isso é verdade mas, existe uma outra realidade dentro disso a graça de Deus não é manifesta para que eu viva no pecado mas é a força para que eu não precise praticar o pecado mas quando nós olhamos a realidade da graça de Deus existem filhos maduros e filhos imaturos então, como assim pastor? alguém que vive a vida do jeito que quer ele também está debaixo da graça de Deus tanto quanto o irmão que vive uma vida de retidão e santidade seu pastor, então me explica onde está a diferença de viver debaixo de uma vida de santidade é que existem filhos que são maduros e filhos maduros assumem posições de maturidade quem vive uma vida cristã sem maturidade ele vai ter o reflexo de uma vida cristã sem maturidade você não pega um carro e dá na mão de uma criança mas você pega um carro e dá na mão de um filho maduro quando um filho maduro faz 18 anos e os pais tem condição para isso os pais vão dar para ele por quê? porque a revelação da graça de Deus é para nos tornar maduros em Deus é para amadurecer o nosso coração e quando nós falamos sobre a vida de oração há uma expectativa em Deus de ter uma família de filhos maduros por quê? porque há um grande desejo de Deus de liberar sobre você tudo que Ele pode liberar há uma grande expectativa de Deus de te dar tudo que Ele pode todas as bênçãos já foram liberadas para a sua vida agora tudo que nós precisamos é de crescer nessa revelação e nessa maturidade para alcançar isso e quando nós falamos sobre a oração a oração está intimamente relacionada à maturidade espiritual por detrás de todo crente maduro existe um crente que tem vida de oração por detrás de todo irmão maduro existe um irmão que tem consistência em oração a nossa vida de oração não pode produzir uma espiritualidade cega a nossa vida de oração Deus não criou oração para produzir em nós uma intimidade mística aquele negócio que eu sou íntimo de Deus mas é um negócio esquisito, é um negócio místico por meio da oração nós somos submetidos a um processo de transformação para estarmos aptos a realizar a vontade de Deus sabe o que é mais importante na sua vida? é o propósito de Deus sabe qual é a coisa mais importante da sua história? é o propósito de Deus e se você vai cumprir ou não esse propósito vamos supor que eu contrate alguém para fazer uma entrega para mim e eu contrato camarada e falo olha você vai fazer uma entrega para mim você vai pegar essa mercadoria e você vai levar essa mercadoria lá para a rua Machado de Assis é uma encomenda que eu faço direto você vai levar essa mercadoria lá para a Vila Mariana qual que é o propósito que eu dei para ele? levar a mercadoria até onde? até a Vila Mariana tem o endereço tem o horário tem o prazo tem que chegar lá e aí vamos supor chega no final do dia eu ligo para essa pessoa e falo aí você conseguiu entregar a encomenda? ela fala sabe o que é pastor? é que eu estava com fome no caminho eu resolvi parar para comer então eu estava andando e aí daqui a pouco me deu fome eu parei para comer eu falei não e aí comendo não, mas você não sabe o que aconteceu ainda eu estava passando e aí eu estava perto de um shopping eu vi que você estava precisando de terno na hora eu lembrei de você resolvi comprar um terno para você olha que coisa linda terno do jeito que você gosta mas e minha encomenda? não pastor sabe o que é? é que lá perto tem uma cantina de primeira eu parei na cantina porque não tem bolinho de bacalhau melhor do que naquela região eu parei então e comprei bolinho de bacalhau para trazer e a minha encomenda então pastor mas aí foi ficando tarde a hora que eu cheguei lá eu descobri que fechava 5h30 eu cheguei lá 5h40 não consegui entregar a sua encomenda eu te falo como vai ficar meu coração em relação a essa pessoa? eu designei ele para um propósito específico não foi cumprido o propósito pelo qual ele foi enviado ainda que ele tenha feito muitas coisas nesse caminho o propósito pelo qual você nasceu por isso deve haver a percepção do propósito é o algo mais importante e quando nós falamos sobre a oração a oração vai te tornar apto para realizar o propósito pelo qual Deus te criou e quando nós olhamos isso e quando nós olhamos isso então lá em 1 Coríntios capítulo 3 verso 1 ao verso 3 diz assim e eu irmãos Paulo dizendo a igreja de Corinto não vos pude falar como a espirituais mas como a carnais como a meninos em Cristo com leite vos criei e não com carne porque ainda não podis nem tampouco ainda agora podeis porque ainda sois carnais pois havendo entre vós inveja contendas, dissensões não sois porventura carnais e não andais segundo os homens eu quero falar para você sobre quatro características de alguém que é maduro espiritualmente porque Deus não pode operar nenhuma obra que tenha consistência com gente imatura Deus não pode operar nenhuma obra que seja de fato consistente com gente que não tem realidade e aqui Paulo está dizendo aos corintios olha, eu não pude dizer a vocês como espirituais eu não pude tratar vocês como pessoas maduras mas como imaturos e aí Paulo aqui ele diz olha eu não pude trazer para vocês um alimento sólido porque havia imaturidade no meio de vocês eu quero dizer para os irmãos que nós só podemos realizar e o grande alvo de Deus é que nós sejamos uma comunidade de homens e mulheres maduros de homens e mulheres que tem maturidade espiritual e quando nós olhamos para a oração a oração é a plataforma que vai produzir em nós maturidade espiritual a oração é a plataforma que vai fazer você sair da zona da superficialidade e entrar na zona da profundidade é interessante irmãos nós temos um sonho de ganhar essa região e Deus vai nos dar essa região em nome de Jesus diga amém nós estamos avançando para isso nós acabamos de multiplicar semana que vem vai estar aqui um grupo de irmãos nós multiplicamos São Bernardo no início no início do ano semana passada nós enviamos um grupo expressivo de irmãos estamos multiplicando os irmãos lá para o Detroit mas quando nós olhamos há um grande alvo de Deus de nos amadurecer quantos aqui querem ser maduros diga amém quantos querem ser maduros eu estou falando sério eu sinto que nessa noite Deus vai te colocar num novo patamar espiritual eu não estou te dizendo isso para te animar não você não saiu da sua casa em vão você não saiu da sua casa só para ouvir algumas palavras aqui não você saiu para receber manifestação de poder e vida quantos querem ser maduros diga amém você sabe que há uma transição e Paulo está dizendo olha eu não sei aqui as irmãs têm o costume de ministrar para as crianças eu não tenho muito costume mas eu sei e as poucas vezes que eu ministrei que eu não posso ministrar para as crianças da mesma forma que eu estou ministrando para você se eu falar para você se eu falar para as crianças a mesma coisa que eu falo para você elas vão entender que eu estou dizendo sim ou não claro que não por quê? porque existiu uma realidade a realidade de uma criança de dois anos de três de cinco de sete é diferente da sua por quê? porque um processo te trouxe a essa maturidade eu quero te falar Deus quer fazer um processo porque Ele quer te tirar lá do kids Ele quer te trazer para o lugar que Ele pode falar com você de uma maneira consistente Ele quer tirar os projetos que muitas vezes são projetos e há um desejo de Deus que nós possamos amadurecer para que nós possamos cumprir esses projetos então há um grande alvo de Deus que nós sejamos uma comunidade de homens e mulheres maduros consistentes cheio de realidade e quando nós falamos então sobre essa característica da maturidade espiritual e é algo que eu oro constantemente Deus eu quero ser maduro porque irmãos a igreja é interessante eu conheço cristãos que passaram dez anos se passaram quinze anos se passaram vinte anos eles participaram de diversos eventos eles participaram de diversos encontros eles foram a diversas coisas eles até participaram trabalhando até lideraram alguma coisa eu conheço pessoas que se tornaram até pastores mas elas continuam imaturas espiritualmente e orando sobre isso então eu quero compartilhar com você sobre quatro características que existem em alguém que é maduro espiritual a primeira característica é que alguém que é maduro espiritual ele suporta pressões vira pra quem está do seu lado e diga alguém maduro espiritualmente suporta pressões olha o que Tiago capítulo 1 verso 2 diz meus irmãos tem de grande gozo quando cair desembar as tentações sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência tenha porém a paciência a sua obra perfeita pra que sejais perfeitos e completos sem faltar em coisa alguma a primeira característica de alguém que é maduro espiritualmente é que ele consegue passar por pressões a pressão ela vai produzir poder quantos querem poder de Deus diga amém todas as vezes que você está dizendo pra Deus que você quer poder você está dizendo Deus pode me tensionar todas as vezes que você pede poder pra Deus todas as vezes que você clama por algo sobrenatural você está dizendo Deus pode me esticar Deus pode me submeter o ambiente de pressão Deus pode me colocar é interessante porque Deus ele vai te submeter a situações adversas a coisas complexas a coisa esquisita eu não sei se acontece só na minha vida eu imagino que na sua também Deus ele nos coloca nesse ambiente porque esse ambiente produz maturidade espiritual o ambiente de pressão vai produzir maturidade espiritual em você o ambiente de crise de adversidade ele vai produzir porque Deus tem um sonho de formatar algo em você irmãos esse ambiente de pressão constantemente nós lidamos com gente gente é tudo diferente não dá pra lidar com gente igual receita de bolo é interessante porque nós estamos submetidos a pressões constantemente não há crescimento sem pressão pastor quem são aqueles maduros espiritualmente aqueles que sabem resolver as pressões aqueles que sabem canalizar a pressão pro lugar certo você sabe que pressão é algo bom quando é canalizada pro lugar certo a pressão dentro da panela de pressão ela faz o feijão cozinhar mais rápido mas por algum motivo aquela pressão estourar no seu rosto foi canalizada no lugar errado pressão no rosto não é um bom lugar mas pressão pra cozinhar feijão é um bom lugar crentes maduros espiritualmente eles sabem onde canalizam suas pressões é interessante que a pressão vai produzir poder Deus nos submete ambientes de pressão pra nos ensinar a canalizar a pressão pro lugar que deva ser direcionado mas sabe qual é o grande problema é que o inverso é verdadeiro na inconsistência da vida espiritual muitos eles são submetidos eu te falo aqueles irmãos que vivem maturidade espiritual e os imaturos eles são submetidos ao mesmo nível de pressão mas sabe qual a diferença é que na maturidade espiritual você sabe que toda pressão deve ser canalizada pra poder toda pressão precisa virar poder eu uma vez escutei o testemunho do pastor Edir Macedo que talvez teologicamente nós tenhamos as nossas diferenças mas alguém que eu admiro pelo que Deus fez no ministério dele ele estava dizendo que ele tinha um ministério comum até o dia e isso fazem muitos anos talvez deve fazer uns 40 anos que uma das filhas dele nasceu com o lábio leporino e naquela época nem se sabia tratar isso ele disse que a hora que tiraram a criança o médico falou pra ele olha nasceu seu filho ele parece era filha mas parece um monstro não sei naquela época não tinha tecnologia hoje em dia já se sabe que é algo tão fácil de corrigir mas naquela época e a criança nasceu com algumas anomalias ele disse ele disse que naquela hora ele quando estava ali na maternidade ele olhou pra criança naquele momento ele nem sabia que era algo tão simples não sabia ser criança e sobreviver eles não sabiam não tinham descoberto antes não sabiam muitos anos atrás ele disse que ele foi pro saguão do hospital ele disse que um dos irmãos estava com ele ele falou o que você vai fazer agora você vai desistir falou que alguém chegou pra consolar ele ele falou você vai desistir você vai parar ele falou não agora o mundo vai conhecer o poder de um homem indignado ele disse que naquele dia ele determinou ele falou quem chegar perto de mim vai receber a cura quem eu me aproximar nas minhas igrejas as pessoas vão ser curadas ele falou me indignei contra a doença se tornou o que é hoje a pressão ela vai acontecer na nossa vida ela faz parte do nosso crescimento mas nós precisamos estar envolvidos no ambiente e entender Deus não envia pressão pra te matar fala pra quem tá do seu lado diga as pressões de Deus nunca tem como alvo matar você a pressão de Deus não tem como alvo te matar o desejo de Deus quando submete a pressão não é que a pressão acabe com a sua história não é que a pressão acabe com a sua vida espiritual o desejo de Deus é que a pressão produz uma plataforma para que você seja alargado por Deus irmãos quantas pressões nós passamos eu me lembro que nós estávamos caminhando com os jovens aqui na igreja estava uma bênção e as coisas acontecendo nós fomos ordenados colocados em teste ordenados sabíamos ali que Deus tinha um propósito grande e caminhando até um dia que nós fomos conversar reunimos o presbitério o pastor Gustavo o pastor Márcio meu pai e eu reunimos e os irmãos falaram olha oramos sentimos que você deva assumir a igreja local há dois anos e alguma coisa atrás eu falei eu? eu acho que não por quê? porque eu já estava acostumado em algo era uma pressão nova um desafio novo realidades novas outra coisa outro aspecto outras realidades coisas muito maiores e Deus te submete a um ambiente de pressão porque Deus sempre vai te dar uma visão que vai te tirar da sua zona de conforto Deus sempre vai te dar uma visão que vai te tirar da sua esfera de segurança sabe qual o desejo de Deus? é de cutucar a sua esfera de segurança é de derrubar a nossa muleta para te deixar dependendo tão somente dele aí eu lembro que foi uma bênção na época assumimos igreja local as coisas foram caminhando e naquele momento eu e minha esposa poxa mas nós não vamos conseguir fazer nós não sabemos fazer e a pressão é justamente para Deus te provar você não sabe você não tem você não é não é a sua capacidade não é o que você pode fazer não é o seu talento não é a sua experiência rasga a sua vocação rasga o seu currículo porque eu quero te dimensionar em uma realidade nova e Deus então nos submete a uma realidade nova no ambiente novo e aí foi interessante porque nós tínhamos primeiro um desafio eu lembro que quando nós fomos colocados como líderes de jovens também não tínhamos realidade para isso eu lembro que eu fui para a minha lua de mel e na lua de mel a Bruna deve lembrar disso a gente estava num momento de colapso às vezes os jovens nos dão alguns sustos e a gente estava num momento que o irmão falou pastor vou embora o outro falou vou desviar na época nós não éramos pastores e o outro e jovem às vezes tem essa coisa terrível que agora a internet o irmão desvia ele quer mostrar e provar que ele desviou com todas as letras desviei ele tira foto a irmã que era santa tira foto sem roupa o negócio vai ficando tudo esquisito o irmão feio de acho a gente orava para Deus quem sabe com certo isso é casa o irmão sai namorando aí os irmãos falam meu Deus acho que eu tenho que ir para o mundo também esse irmão era tão feio arrumou namorada e é interessante porque aí a gente estava naquele ambiente de afronta e nós assumimos nesse contexto de pessoas ali naquele ambiente e a gente ia ficar lá na lua de mel eu mandando mensagem para os irmãos lá na lua de mel aconselhando ligando e aí passou aquela fase o ambiente de pressão para aquilo foi estabilizado começamos a trabalhar desenvolver levantamos uma equipe as coisas foram caminhando depois entramos na fase de igreja e as coisas foram caminhando e é interessante porque que eu estou dizendo porque Deus vai te submeter ambiente de pressão para que você rasgue o seu currículo para que você rasgue aquilo que você acha que sabe fazer para que você abra a mão da sua dependência natural Deus vai tirar as pessoas que você se apoia Deus vai tirar as coisas que você gosta Deus vai tirar o ambiente bonitinho certinho gostosinho que você está acostumado e aí fui fomos aí chegamos nesse ano num ambiente que uau igreja poderosa eu falava para os pastores liderar os irmãos falavam na época um pastor ou outro você vai liderar adulto você vai ver você vai ver se dá para fazer como faz nos jovens aí nós chegamos os adultos sabe o que tivemos que fazer? rasgar toda a cartilha a gente não sabe Deus a gente não tem como fazer aí lá vai minha esposa para o Kids nunca tinha trabalhado com criança até então de forma profunda um ambiente de pressão de Deus falando depende de mim eu sou sua provisão eu sou sua voz eu sou a sua direção aí chegamos nesse momento levantamos uma equipe poderosa irmãos estão abençoados aqui pastor Gustavo a Dirla depois o pastor André pastores foram levantados aí chegou no início desse ano nós falamos vamos sonhar em fazer uma mega igreja só no local a gente vai reunindo os irmãos mas eu sentei com os irmãos no presbitério e Deus falou agora é um outro momento de pressão agora é o momento de enviar os irmãos agora é o momento de pegar esses irmãos fortes e enviá-los agora é o momento de pegar essa gente que foi gerada esse povo que foi formado esse povo que aprendeu a fazer agora pega esse povo e lança eles e nós começamos esse processo eu e os pastores aqui da igreja enviar esses irmãos mas quando você envia os irmãos você envia o caixa financeiro com eles quando você envia os irmãos você envia os melhores com eles quando você envia os irmãos você envia no coração de poder fazer algo consistente um novo ambiente de pressão um novo ambiente para Deus te mostrar você não sabe nada você não tem nada é um ambiente que parece que a gente perde aquela coisa familiar aquele ambiente gostoso que você está acostumado você sabe que a maioria dos cristãos eles tem a tendência de falar pastor parece que o céu está travado não é o céu travado não é Deus querendo te expandir pastor parece que e aí quando você está nesse ambiente parece que o jeito que você orava já não funciona mais o jeito que você liderava não funciona mais o jeito as pessoas que você procurava já não funciona mais os mesmos conselhos já não funcionam mais sabe por quê? é Deus querendo te tensionar é o ambiente de pressão te expandindo para Deus falar sai da sua zona de atuação porque eu tenho coisas maiores para te revelar então quando nós falamos do ambiente de maturidade espiritual é um ambiente de pressão sabe por que que Deus nos coloca em um ambiente de pressão irmãos? porque a pressão nunca vai te deixar no lugar que ela te encontrou no momento que você é submetido a pressão Golias ou mata Davi ou promove Davi mas nunca deixa Davi no lugar que estava e quando eu falo que homens de Deus e mulheres de Deus que são maduros espiritualmente eles aprenderam a suportar o momento de pressão porque homens de Deus são resultado de pressões bem resolvidas homens e mulheres de Deus são resultado de pressão canalizada para o poder homens e mulheres poderosos naquilo que fazem em Deus são homens que canalizaram a pressão e transformaram a pressão em poder mas o inverso é verdadeiro homens e mulheres de Deus que são imaturos como Paulo disse que são inconsistentes que são infantis são homens e mulheres que eles foram vencidos pela pressão são homens e mulheres que no momento que Deus estava querendo alargá-los esticá-los no momento que Deus estava produzindo pressão para levá-los a um lugar maior a um nível maior a uma realidade maior são pessoas que se indisporam a fazer da pressão o poder quero te perguntar o que você tem feito com as pressões pergunta para quem está do seu lado o que você tem feito com as suas pressões a pressão ela vai produzir isso em nós eu listei algumas pressões que nos atrapalham primeira pressão dos dias ruins eu não sei você eu não quero espiritualizar mas tem dia que dá tudo certo tem semana que parece que dá tudo certo e grande parte da vida é assim mas tem semanas que parece que o negócio ficou meio travado que as coisas não vão que o negócio está meio amarrado eu passei uma semana assim irmãos o irmão até mandou a mensagem pastor estou mal falei também irmão ele ficou até sem grado pastor estou mal falei também minha semana está uma benção porcaria de semana falei para ele irmãos estão vendo aqui a obra nós estávamos avançando na obra chega o engenheiro quinta-feira para visitar a obra me chamaram lá na minha sala pastor dá um pulo aqui falei pois bem quem foi bom pastor não seguir as especificações que eu falei falei agora ele falou então pastor não seguiram eu falei certo e agora ele falou então pastor vamos ter que derrubar mas como assim ele falou é cada um que errou fica com o seu prejuízo mas a gente não pode ficar com o prejuízo o projeto é esse então vamos abrir esse negócio abrimos um lado abrimos o outro o irmão estava aqui tentamos dar um jeito tentamos dar outro ele falou pastor não tem jeito derruba irmão irmão desde quinta-feira eu não estou conseguindo dormir direito aí aterra o negócio agora eu vou atrás de areia de terra de buscar caminhão de terra de arrumar quem vai dar caminhão de terra e de ligar aqui e de bom uma benção são momentos que às vezes acontece as pressões tem pressões do dia ruim mas eu quero te falar não tome decisões permanentes nos dias ruins não tome decisões definitivas na sua vida em dias de crise não escolha os dias de crise para tomar definições importantes se nos dias de crise você tomar definições importantes então tome cuidado nos dias de crise seja sereno fique calado avalie as circunstâncias e semana é carro batido tem que deixar carro que me bateram e o negócio mas sabe o Espírito falou para mim Dênio não é semana de você tomar decisões não é semana de você porque isso pode produzir em você decisões erradas tome cuidado com os dias maus tome cuidado para tomar decisões todo mundo tem dias maus mas tome cuidado para não tomar decisões erradas nos dias ruins outro tipo de pressão pressões financeiras tem irmãos que não conseguem subsistir eles não conseguem amadurecer espiritualmente porque eles vivem debaixo de um ambiente de pressão financeira tem gente que releva isso com mais facilidade mas tem gente que quando está faltando dinheiro acabou a vida para ele e aí ele vem aqui está tirando a oferta no culto ele fala esse pastor é insensível ele não está vendo que eu não tenho dinheiro ele vai participar com alguém o pessoal marca de ir em determinado lugar porque ele não tem dinheiro ele fica ele fica afetado mas como é que esses irmãos foram lá eu não tenho dinheiro tome cuidado com as pressões financeiras tome cuidado para não saber reagir nas pressões financeiras faltou dinheiro sabe o que você faz vai se tornar um administrador melhor os melhores administradores que você conhece é gente que cansou de ver dinheiro saindo por onde não sabia que saía ontem eu estava conversando com os irmãos eu falei esse negócio de cartão de crédito sempre a soma vem em negrito lá embaixo pelo menos da minha fatura e eu falo meu Deus de onde veio isso os irmãos estavam falando irmão no dia de pressão não brinca com a esposa não quebra o cartão de crédito põe ele numa sala e fala seu desgraçado você não vai acabar com a minha vida não você vai ver se eu não te quebro hoje resolve mas no dia de crise o irmão quer ficar chateado com o pastor o que eu tenho a ver com isso o irmão está com crise financeira nós temos outro tipo de pressão também isso é uma pressão das perdas vou te falar que infelizmente a gente perde gente que a gente ama na vida infelizmente é interessante que tem muito líder que ele consegue liderar bem até quando ele chega na pressão das perdas porque irmão você vai investir em gente você vai dar o coração por gente estou falando lá dentro da sua família alguém lá que você investe que você acredita que você coloca o coração que você coloca expectativa e a pessoa ela vai embora e sabe qual é o pior? ela vai embora e você é o culpado ela vai embora e o problema é seu você deu 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 mais um pouco deu o que não tinha dividiu o seu sabe o que ela vai falar? vai embora você é egoísta e não tem justificativa tem muitos irmãos no nosso modelo de igreja o irmão começa a liderar célula eu sei perda não é gostoso para ninguém mas vai ter gente que vai embora o pastor sabe disso nós estamos no nosso terceiro ano aqui irmãos a frente da igreja é o ano da aliança nós entramos no terceiro ano o ano da aliança é esse ano de consistência é o ano que Deus vai te mostrar quem de fato nós somos é o ano que você vai ver os problemas é o ano que você vai ter oportunidade de ir embora pastor estou indo embora com bons motivos é o ano que você vai poder falar pastor vou embora e tem uma lista lá de 21 teses porque eu estou indo embora você vai perder gente assim mas você vai perder gente também que não tinha um bom motivo para ir tome cuidado com a pressão das perdas diante de pressão de perdas tenha a atitude correta esses dias alguém falou pastor estou me desligando da minha igreja amém irmã falou deixa eu te mostrar a mensagem que meu pastor me mandou eu fiquei horrorizado como é que alguém tem coragem de mandar uma mensagem dessa e o outro tipo assim você está indo vai mas quando chegar no fim do túnel lembra e volta você vai ver o que vai acontecer e as vezes quando você tiver que liberar pessoas na pressão das perdas faça isso em paz qual a outra pressão pastor pressão de ver coisa errada e não poder fazer nada tem coisa deixa eu te falar não quero não quero aqui te iludir não tem coisa que você não vai conseguir mudar é ou não é tem coisa que você vai enxergar que você não vai conseguir mudar mas posso te falar uma coisa nem tudo vai ser do jeito que você acha que tem que ser e na vida a vida é um negócio engraçado porque o que você acha que tem que ser assim hoje daqui um ano sua cabeça é completamente diferente do que foi um dia o que para você hoje é muito certo daqui a pouco já não é tudo aquilo mas isso às vezes é uma pressão que você tem que suportar às vezes você vai estar num lugar enxergando coisas às vezes dentro da sua família você vai enxergar coisas às vezes dentro da igreja você vai enxergar coisas que você não tem a capacidade de mudar mas é uma pressão é Deus querendo te ensinar alguma coisa até o que está errado você não pode mudar é uma oportunidade de Deus de te ensinar algo mas sabe qual o problema nós nos condicionamos a ser uma geração de gente que é mimada tem que ser tudo do meu jeito se eu fui nesse posto e demorou eu vou mudar de posto mas não é assim tudo na vida se não é do jeito que eu gosto são oportunidades Deus quer te ensinar eu coloquei aqui são tantas pressões a última pressão é a pressão de ser contrariado eu não sei se você já foi contrariado mas eu já fui não é gostoso ser contrariado não é gostoso quando você tem certeza de algo você acha que é daquele jeito você tem certeza e tem que ser daquele jeito você prova que é daquele jeito mas não acontece daquele jeito diante das pressões se você quer ser alguém maduro espiritualmente você precisa ser alguém que sabe lidar com pressão por que pastor? porque dá medo de andar com gente que não suporta a pressão dá medo de andar com gente porque o teste é a sua espiritualidade é o dia da pressão é o dia que joga a carga vamos ver se aria vamos ver se agora o que vai acontecer aí você precisa ser igual o bambu chinês bambu chinês que enverga enverga vai quebrar mas não quebra sabe suportar a pressão diante da pressão quanto mais pressão colocar quem é espiritual joga a pressão isso vai levar ele para a vida de oração vai levar ele para a dependência vai levar ele para a consagração vai levar ele para o óleo vai levar para ele crescer aí você olha para a cara do irmão e fala irmão sua cara está brilhando de um são de poder aí você só dá aquela rezeadinha mas você não sabe o que eu estou passando você não sabe o que está acontecendo você não sabe o que Deus está formatando aqui dentro você não sabe o que Deus está gerando dentro de mim quer te perguntar diante das pressões você quer ser o que? você quer ser um crente consistente? então Deus vai ter que te mandar pressão e você vai ter que responder com realidade essa pressão quantos aqui querem responder com realidade? diga aleluia olha o que você está falando a segunda característica de quem é maduro espiritualmente primeiro quem é maduro espiritualmente sabe responder na pressão transforma a pressão em poder transforma a pressão em oportunidade de Deus de fazer coisas maiores segundo segunda característica de alguém de alguém que é maduro espiritualmente esse alguém sempre está envolvido para quem é corintiano eu sou falando de envolvimento eu sei de pegar uma imagem que tivesse muita gente e obviamente eu não ia pegar de outro time né irmãos quando nós falamos sobre a maturidade espiritual lá em romanos capítulo 6 verso 12 e 13 se você quiser abrir romanos capítulo 6 verso 12 e 13 romanos 6 12 e 13 olha o que a bíblia diz não reine portanto o pecado em vosso corpo mortal para obedecer às suas concupiscências nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado como instrumento de iniquidade mas apresentai-vos a Deus como redimidos dentre os mortos e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça segunda característica de quando nós estamos caminhando no caminho da maturidade é que nós estamos envolvidos naquilo que Deus está envolvido é que o nosso coração está envolvido naquilo que Deus está irmãos e irmãos sabem você sabe que nem em todo lugar o reino de Deus é a prioridade é interessante porque a gente acostumou a envolver Deus naquilo que a gente criou a gente acostumou a envolver Deus naquilo que a gente quer e a proposta de muitos lugares é de você ter o seu estilo de vida e você ter Deus lá para poder fazer parte do seu estilo de vida não esquece de falar o mais sublime é quando você está envolvido naquilo que Deus chamou para estar envolvido e aí olha aqui para mim deixa eu te falar uma coisa muito séria você não está aqui porque a igreja é mais próxima da sua casa você não está aqui porque alguém te trouxe aqui você não está aqui porque alguém te conectou para estar aqui você não está aqui porque você gosta de alguém que esteve aqui ou porque alguma coisa não o fato de você estar aqui é porque um dia Deus sonhou algo e Deus sonhou com você envolvido nesse projeto você crê nisso? Deus te sonhou envolvido naquilo que ele queria fazer maturidade vai te levar ao desenvolvimento de algo caso contrário isso é só um conhecimento humano os irmãos sabem a igreja primitiva que nós tomamos como base essa igreja não tinha o novo testamento como nós temos esses irmãos não podiam estudar a palavra como nós estudamos dessa maneira sistemática sabe que eles tinham o fluir do Espírito e o desejo de estar envolvido naquilo que o Espírito os queria conduzir eu quero te falar quando nós crescemos em maturidade cristã Deus não tem expectativa de que nós cresçamos só num conhecimento Deus não tem expectativa de ter filhos que são maduros para não desenvolver essa realidade o grande alvo de Deus e é interessante porque maturidade sem trabalho é tão incoerente quanto alguém que se forma num curso e não quer exercer a profissão quando Deus te amadurece Deus está te amadurecendo para algo quando Deus está amadurecendo você Ele está te preparando para alguma coisa ou alguém faz na universidade obviamente que tem em casa mas não é comum alguém se formar e Ele se preparou para aquilo e agora Ele não quer exercer aquilo não todas as vezes que nós passamos por esse processo de maturidade de Deus Deus está querendo nos envolver em alguma coisa fala para quem está do seu lado Deus está te preparando para te envolver em algo não, fala com verdade diga para ele Deus está te preparando para te envolver em algo você crê nisso? você não é como é você não fala como fala você não pensa como pensa você não tem a formação que tem você não tem a história que tem à toa Deus está preparando você para te envolver em alguma coisa Deus está formatando você a sua história é uma formatação divina de Deus o seu temperamento nós estávamos aqui a psicóloga estava falando de temperamento irmãos como é poderoso esse negócio de temperamento e ela chegou no final e falou quem você é o que você é mas quem deve dizer é você que eu sou e ela conversou comigo e ela falou bom não dá para avaliar em pouco tempo de conversa ela falou tem alguma coisa sanguínea em você eu falei bom acho que não normalmente tem dois temperamentos eu sou desse eu tenho certeza agora a outra parte não sei se eu sou sanguíneo mas eu olho o pastor Marcio pastor Marcio é sanguíneo hemorrágico pastor Marcio estava aqui ontem irmãos nós demos risada demais eu nem vou falar o que foi dito aqui depois você pergunta para alguém que eu vou ficar com vergonha eu encontrei um rapazinho um jovem eu falei para o irmão gostou do curso casais hoje de manhã eu gostei pastor mas tenho que confessar que eu estou escandalizado os irmãos pastor Gustavo também não deixou para menos mas tudo que Deus nos formata Deus nos formatou para algo para nos envolver em algo tudo é para o cumprimento do propósito de Deus na sua vida eu te falo não desperdiça todo o potencial que tem na sua vida não perca o potencial o potencial das suas características daquilo que Deus fez daquilo que Deus gerou não permita o diabo sabe o que o diabo quer fazer? o diabo quer fazer com que todo esse potencial e capacidade que Deus formatou você seja inútil não seja utilizado aí você já viu aquela coisa eu acho interessante países que não vivem guerra porque todo país tem que construir a sua indústria bélica mas é interessante porque fica tudo parado um tempo atrás eu fui no interior visitar um um forte que o exército usava e toda uma potência mas não usa para nada é aquela coisa tem um potencial enorme um canhão daquele se pegar sei lá destrói cidade destrói bairros inteiros mas é um negócio que não usa para nada eu quero te falar tudo que Deus te formatou tudo que Ele projetou a maneira com que Ele te construiu não é para te deixar guardadinho não não foi para te deixar na estante para falar que coisinha linda mas tudo que Deus faz em você é te preparando para te envolver em algo cristãos maduros são aqueles que entendem Deus está me formatando para me envolver em coisas e eu vou me envolver naquilo que Deus me chamou eu vou estar inserido naquilo que Deus me formatou para estar inserido irmãos eu quero te dizer e olha aqui para mim deixa eu te falar algo normalmente as pessoas mais capacitadas são aquelas que ficam na estante sabe deixa Deus usar o seu potencial nessa utilização de potencial seja cara de pau no sentido de deixar Deus usar você deixa Deus utilizar você deixa Deus utilizar a sua vida quais são os potenciais que Deus tem te dado o que Deus tem dado a você quais são as capacidades que você tem quais são as realidades que Deus colocou na sua vida usa isso para Deus trabalha para Deus daquilo que Ele te deu pessoas maduras elas não ficam paradas eu quero te falar o trabalho não é mais importante que a maturidade o trabalho é só uma consequência da maturidade Deus formata pessoas maduras para trabalhar para Ele eu te falo você não vai conhecer ninguém que teve consistência cristã toda pessoa que você vai sentar você vai conversar você vai ver um histórico de injustiça de frustração de trauma de perda aí você fala pastor a vida cristã é uma desgraça é um negócio terrível não pessoas maduras elas vão se desenvolver em Deus talvez você pergunte pastor quais são bons motivos para alguém não estar envolvido assiduamente naquilo que Deus quer para ele quais são os bons motivos para alguém estar inserido alguém não estar inserido naquilo que Deus formatou para essa pessoa eu penso que tem alguns motivos que talvez sejam justificáveis do porquê alguém não está envolvido naquilo que Deus chamou ele a fazer primeiro é quando essa pessoa tem um cônjuge que não é convertido então Deus formatou como eu estou dizendo aqui Deus te deu características Deus te deu realidades tudo isso para ser usado em prol do reino dele e não é desculpa para que você não utilize isso não há desculpa para que você não trabalhe e se envolva naquilo que Deus te chamou para fazer mas eu penso que tem algumas justificativas primeiro quando alguém tem um cônjuge que não é convertido talvez essa pessoa entenda que Deus formatou que tem um processo mas quantas pessoas eu atendi que se ela for optar por viver aquilo intensamente ela tem a possibilidade de perder o casamento dela e aí eu sempre digo para essas pessoas olha a primeira coisa que você precisa fazer então é ganhar a sua casa essa é a primeira etapa de Deus é o primeiro processo de Deus e ontem a psicóloga que estava aqui estava dizendo que ela orou 16 anos pela conversão do marido dela 16 né uau durante 16 anos ela tinha um ministério e obviamente que o envolvimento dela era limitado e na minha visão na minha concepção há visão de Deus de alguém que tem o desejo tem o coração tem expectativa mas não pode eu acho que esse é o primeiro bom motivo o segundo motivo que leva alguém a não se envolver é quando essa pessoa tem talvez uma escala de trabalho ou uma escala de estudo que impossibilita essa pessoa de participar então tem pessoas que elas são impossibilitadas de participar talvez como gostariam não desconsideram que isso deve fazer parte da oração dela mas talvez um jovem está no momento que ele precisa de estudar muito talvez ele não vai estar e ele tenha a clareza que Deus colocou ele ali para aquilo ele está ali para estabelecer aquilo então naquele momento o nível de envolvimento dele vai ser na medida daquilo que ele pode fazer talvez alguém que sustenta a casa é o rimo da família tem um irmão aqui da igreja ele não consegue participar de nenhuma das nossas reuniões ele não consegue participar de nada esse irmão porque a escala de trabalho dele é extremamente exaustiva mas esse irmão ele chora todas as vezes que ele me encontra ele falou pastor só que eu não tenho como é que eu vou dizer para ele irmão larga o seu emprego não faz sentido mas eu sempre digo para ele ora para Deus mobilizar isso e todas as vezes que eu vejo ele falando me sinto privilegiado eu falo como nós somos privilegiados eu sei que realmente na realidade que ele está ele não tem como mas eu sempre digo para ele ore por isso pastor quando é que alguém talvez alguém que não esteja tão envolvido está falando aí que o envolvimento com o reino demonstra uma maturidade espiritual mas tem irmãos que são maduros espiritualmente mas eles têm uma logística impossível de estar envolvido como eles gostariam de estar nós temos irmãos que as vezes vem de muito longe e o irmão fala pastor eu tenho certeza que Deus me chamou para congregar com vocês tem igreja lá do lado da minha casa na minha rua tem uma igreja embaixo da avenida mas eu tenho certeza que Deus me deu a clareza de congregar com vocês esses irmãos as vezes eles têm uma limitação para estarem envolvidos mas tem o coração envolvido outra questão que as vezes alguém não pode estar envolvido é porque está com problema de saúde ou porque tem que cuidar de alguém obviamente irmãos quando você precisa de cuidar de alguém aquele ali é o seu ministério de cuidar talvez de alguém que precisa de atenção e você não consegue fazer outra coisa nesse caso se não há como se a sua saúde é debilitada e não tem como eu creio que há uma valorização de Deus acerca do nosso coração e o último motivo que eu acho que alguém uma talvez uma justificativa que alguém não se envolva é quando o irmão não tem disposição de mudar padrão de vida então ele entende que para se envolver ele precisa de mudar algumas coisas na vida dele e ele fala eu não tenho disposição de mudar meu padrão de vida então esse irmão pelo menos ele é sincero olha pastor eu entendo que para estar envolvido eu preciso de renunciar isso e isso na minha vida eu não tenho disposição de renunciar isso e isso já conversei com irmãos que tinham uma família paralela irmão para você se envolver isso é padrão fora da bíblia não pastor não tenho disposição de abrir mão disso então irmão já conversei com pessoas com jovens pastor eu sou homossexual eu creio que Deus gosta disso que Deus ama isso Deus é o Deus do amor então eu não vou deixar de ser homossexual irmão então infelizmente para esse caso não tem como vai existir alguns períodos da sua vida que você o seu envolvimento por algum motivo talvez você não consiga se envolver presencialmente você quer te falar em todo tempo seu coração você está envolvido você não pode colocar alguma coisa como impedimento quando nós falamos de maturidade cristã é de estarmos envolvidos ao máximo naquilo que é nossa possibilidade é de estarmos envolvidos ao máximo com aquilo que nós podemos e aí debaixo de toda essa capacidade que Deus te deu eu te pergunto você vai ficar na estante tomando pó você vai ficar no lugar só ali parado ou você vai deixar Deus te usar para aquilo que Ele quer fazer na sua vida quantos querem ser usados por Deus diga amém quando nós falamos de ser usados por Deus irmãos é uma expressão muito forte de ser usado por Deus é uma expressão que ela é marcante ser usado por Deus é dizer eu não tenho direito de escolha eu não tenho direito de fazer o que eu quero eu não tenho direito de colocar objeções eu não tenho direito de colocar da maneira que eu quero eu não tenho direito de colocar limites eu quero ser usado por Deus uma terceira característica caminhando para o final daqueles que são maduros espiritualmente todo cristão que é maduro espiritualmente ele ajuda os mais novos diga assim comigo ajuda os mais novos olha o que diz Efésios capítulo 4 verso 12 querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério para a edificação do corpo de Cristo até que todos cheguemos a unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus a homem perfeito a medida da estatura completa de Cristo para que não sejamos mais meninos inconstantes levados em roda por todo o vento de doutrina pelo engano dos homens que com astuça enganam fraudulosamente antes seguindo a verdade em amor cresçamos em tudo naquele que é a cabeça Cristo o qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas segundo a justa operação de cada parte faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor uma terceira característica de crentes que são maduros é que eles sempre vão cuidar dos mais novos numa casa e eu acho que a gente vive isso em todas as casas e lá em casa eu estou falando que eu estou esperando a Chloe ter idade suficiente para nos ajudar com o próximo filho porque eu tenho certeza que ela vai nos ajudar ela já está toda disposta ela vê uma criança ela já chega porque é uma característica muito comum de filhos mais velhos cuidarem de filhos mais novos a maturidade cristã vai produzir automaticamente um senso de cuidado dos irmãos irmãos o nosso meio nós temos irmãos de todas as idades eu não estou dizendo aqui de idade natural não eu estou dizendo de idade espiritual nós temos irmãos mais maduros e irmãos imaturos sim ou não alguém se converte a pessoa acabou de se converter ela ainda é um filho imaturo ela acabou de chegar é uma tendência natural de toda casa que os filhos maduros cuidem dos filhos que são imaturos é interessante porque tem muita gente que fala pastor eu sou maduro espiritualmente é porque irmão pastor olha a minha oração meu irmão ora pastor olha o jeito que eu giro é pastor nessa velocidade aqui só depois de 15 anos no cristianismo pastor eu sou maduro porque não a maturidade cristã vai produzir em você um senso de cuidado dos irmãos agora eu fico pensando Paulo disse aos corintios olha vocês são tudo criança irmãos reúne uma casa coloca 10 crianças de 5 anos e deixa elas dois dias juntos o que vai virar? se chegar lá acabou a casa se queimaram destruíram tudo vai dar até morte sabe qual é o problema? é quando nós falamos do ambiente da igreja e é interessante porque você tem irmão você sabe quando você é irmão mais velho e vai criando essa distância tem irmão mais novo que não aceita ser cuidado pelo irmão mais velho é ou não é? tem irmão mais novo que fala só se o pai vier lá em casa era assim Gustavo vinha querendo me dar ordem aí o negócio ficava ruim ele fala vai tal coisa não vou vai não vou mas ele era irmão mais velho tinha mais idade que eu o que é interessante Deus nos criou como uma comunidade onde tem irmãos mais novos e irmãos mais velhos e os irmãos mais velhos precisam de aprender que os irmãos mais novos precisam de cuidado não tem como entrar no ambiente da igreja irmão senão vira um negócio complicado porque aí um monte de criança reunida ai pastor o que foi irmão não o irmão veio me cumprimentar passou a mão no meu cabelo pastor vê se pode não é você dá risada mas acontece ai pastor aquele dia você estava pregando você falou tal coisa para mim eu mas eu chamei seu nome não mas eu sei que era para mim irmão não estou sabendo não se nós não aprendermos que nós somos uma comunidade que os mais velhos precisam de cuidados mais novos nós vamos ter uma comunidade onde todo mundo é infantil em uma comunidade onde todo mundo é infantil a gente vê os piores problemas possíveis a gente vê as coisas mais terríveis possíveis mas quando nós temos uma comunidade onde os irmãos mais velhos eles cuidam dos mais novos eles suportam os mais novos eles instruem os mais novos olha aqui para mim sabe o que a bíblia diz a bíblia diz até acerca da idade a bíblia diz que as mulheres mais velhas elas têm um chamado as mulheres casadas sabe o que que é? instruir as mais novas em tudo tem liberdade aqui para uma irmã chamar uma mocinha de canto e falar filha essa roupa que você está vindo aqui deixa eu te ensinar tem liberdade para um casal mais velho ver um casal mais novo no nosso meio que ainda não casou e falar vamos lá em casa eu quero compartilhar um pouco com vocês tem liberdade de você chegar para o irmão e instruir algo tem liberdade nós só vamos crescer se nós formos uma comunidade onde há liberdade de compartilhamento mas sabe o que é interessante? quem é maduro espiritualmente ele está preocupado com o crescimento do outro ele está preocupado com outro irmão ele está preocupado se o outro irmão está se desenvolvendo irmão que é maduro espiritualmente eu não sei se você tem essa preocupação mas eu me preocupo será como está a nossa igreja? será que lá nas nossas células como é que está a realidade? será que os irmãos estão amadurecendo espiritualmente? será que os irmãos estão avançando espiritualmente? será que os irmãos eu gosto muito aqui de quarta-feira as irmãs oram de manhã né? vamos construir lá vamos dar o nome da sala de sala da Fátima vamos fazer um negócio melhor ali porque as irmãs da reforma coitadas estão tendo que e eu quero te falar se você não trabalha se o seu esposo não trabalha nesse horário quarta-feira oito da manhã vem pra cá é uma oração de mulheres e de sexta-feira cinco e meia da manhã vem estou aqui com os homens mas sabe o que eu acho interessante? é que eu vejo as irmãs que elas nem são da mesma célula elas nem estão conectadas eu vejo que elas compartilham umas com as outras e aí elas são instruídas oram a coisa acontece e aí eu vejo na Fátima o encargo realmente de eu posso colaborar com as irmãs eu posso nutrir as irmãs espiritualmente nós vamos ter essa preocupação isso demonstra maturidade espiritual quantos querem ver uma igreja madura? diga amém mas os irmãos mais maduros precisam me ajudar e quando eu falo mais maduro eu sei que os irmãos já querem transferir direto pro líder de céu não pastor tem os líderes de célula mas deixa eu te falar um segredo a célula é um local terrível quando só tem um líder trabalhando a célula é um local que tem muita dificuldade pra andar quando só está o líder é ou não é? cadê os líderes de célula pra dizer amém? amém ah então acho que os irmãos quem está trabalhando sozinho está bem cadê os líderes de célula pra dizer amém? amém vai chegar irmãos novos lá vai ter complitos na célula esses irmãos mais maduros irmãos nós carecemos a célula precisa ser um lugar onde esses mais maduros estão ali pra nos auxiliar pra poder ajudar pra poder construir realidades pra poder estar junto porque senão o ambiente fica cansativo desgastante você como alguém maduro espiritualmente vai ter uma característica você vai ter encargo de cuidados mais novos Timóteo quando Paulo diz pra Timóteo ele fala Timóteo separa homens de verdade e Paulo dá uma característica pra Timóteo como deveria ser esses homens quando Deus diz pra Moisés olha separa o povo e Deus dá pra Moisés o perfil dos homens sabe o que que no final tanto no Velho Testamento quanto no Novo eles dizem olha depois de achar essas características faz com que eles instruam a outros sabe por que que Deus tava procurando gente madura pra cuidar de outros sabe por que nos nossos dias Deus procura gente madura que Deus tem um encargo que a família seja maior e Deus sabe que a família só cresce se tiverem irmãos mais novos com disposição de cuidar de irmãos mais novos irmãos mais novos que tem disposição de serem cuidados pelos irmãos mais velhos quantos querem cuidar de pessoas aqui diga amém pastor é fácil cuidar de gente não é é mais confortável não cuidar é mais confortável ser uma igreja que não tem um cuidado mais próximo não tem um conhecimento mais profundo te digo é mais confortável mas quero te dizer não é isso não foi pra isso que Deus nos chamou nós não queremos fazer o que é confortável nós queremos fazer aquilo que é bíblico e se é bíblico uns aos outros se é bíblico aperfeiçoamente todos os santos se é bíblico por meio do relacionamento eu me desenvolver pra que eu cresça porque não tem como eu crescer se não tiver relacionamento quer ver essa moda de casar e cada um ficar na sua casa agora moda interessante né irmãos eu te digo tem como alguém avançar num relacionamento de intimidade isso é o oposto que Deus criou eu só cresço quando eu tenho intimidade desenvolvida quando há um relacionamento próximo íntimo real na família de Cristo você foi chamado a desenvolver um relacionamento de intimidade você quer crescer você precisa ser íntimo dos irmãos quantos querem crescer espiritualmente ainda diga amém e o quarto e última característica que eu quero compartilhar é que pessoas espirituais elas caminham em aliança diga assim comigo pessoas espirituais diga comigo crentes maduros caminham em aliança olha o que diz em Eclesiastes capítulo 4 verso 9 verso 12 melhor é serem dois do que um porque tem melhor paga do seu trabalho que se um cair o outro levanta o seu companheiro mas ai do que estiver só pois caindo não haverá outro que o levante também se dois dormirem juntos eles se aquentarão diga aleluia só os casados mas um só como se aquentará se alguém prevalecer contra um os dois lhe resistirão e o cordão de três dobras não se quebra tão depressa sabe o que eu acho interessante é que gente madura enxerga mais gente madura vê mais eu sempre acho curioso porque quando talvez alguém vem nos visitar para ficar na nossa comunidade a pessoa vem participa de um culto e ela chega no final do culto e fala ah o pastor que igreja maravilhosa acho que encontramos o nosso lugar eu sempre digo para as pessoas olha isso é até você nos conhecer melhor sempre que eu vou para uma reunião de gabinete eu pergunto para a pessoa por que você está saindo de determinado lugar eu estou saindo por causa disso 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 e aí as vezes as pessoas esperam que eu fale é mas aqui não é assim eu sempre digo para as pessoas e se você encontrar aqui as mesmas coisas que você encontrou lá é os problemas são os mesmos estava falando de casamento aqui ontem os irmãos estavam falando das esposas deles parecia que estavam falando da minha é só muda endereço aí as irmãs falam do esposo se uma mulher pegar para falar do marido dela você vai falar é o meu marido ela está lá em casa descobriu é porque é tudo muito parecido problemas familiares são muito parecidos irmãos hoje hoje meu irmão ministrar aqui falou minha mulher fala demais falei glória a Deus que é só sua e os demais irmãos estavam só homens a minha também fala as vezes minha mulher quer mandar em mim a minha também e ele ainda deu uma profecia ele falou sabe quando sua mulher vai parar de falar eu sinceramente eu até abri o ouvido assim o ouvido de ouvir deixa eu perceber porque as vezes tem uma forma ele falou nunca falei glória a Deus eu estava esperando a hora que você for mais espiritual orar mais sua mulher vai parar de falar nunca falei glória a Deus os problemas são muito parecidos os problemas que nós enfrentamos irmãos eles são muito parecidos mas um cristão maduro ele sabe caminhar em aliança quando você não era casado você viu um casal que vivia mal você nem percebia solteiro eu acho que todo casal vive bem mas depois que você casou você percebe se o casal está brigado eu percebo até aqui de cima você percebe na maneira que se olha na maneira que se toca você percebe porque a maturidade te leva a enxergar coisas quando você cresce em maturidade você vai enxergar coisas sabe qual é a questão Deus te mostra coisas quando você é maduro e no ambiente de igreja quando Deus te mostra é porque ele está contando com você para uma transformação às vezes algum irmão fala para mim graças a Deus nós não perdemos muitos irmãos isso é bem pouco mas sempre que eu me deparo com alguém eu falo irmão agora que você descobriu o nosso problema você está indo embora agora que você viu a gente pelado no bom sentido da coisa agora que você viu a gente desnudado agora você vai embora você imagina se você tratasse tudo assim na sua vida se no seu casamento a hora que você enxergasse os problemas você resolvesse não é por aqui eu vou parar gente madura teria mais razões para criticar porque enxergam mais teria mais razões para detonar quando o irmão vai duas semanas na cela ele está alegre mas depois você vai oito meses você sabe como funciona quem atrasa quem não atrasa quem tem compromisso quem não tem o que é legal o que não é o que funciona o que não funciona mas é nessa hora que Deus está chamando a maturidade só pode entrar no ambiente de maturidade quem tem aliança sabe por quê? porque o princípio o ápice da infantilidade cristã é gente madura que não se abriu para o processo do espírito eu conheço gente que já passou em tudo quanto é lugar que você pode imaginar o irmão é eloquente ele tem um conhecimento mas sabe qual é o problema? todo lugar que ele chega ele não tem aliança ele só consegue ver defeito ele chega no lugar e eu estava falando aqui de esposa e eu tenho certeza uma coisa que não soluciona o problema de casal é trocar de esposa por exemplo você vai se deparar na mesma realidade na mesma situação se você quiser tentar fazer isso diversas vezes você vai entrar na mesma situação sabe por quê? porque Deus nos dá maturidade para produzir em nós aliança sabe quando é que você enxerga? é quando Deus está te mostrando que você tem capacidade para ajudar a mudar sabe quando você está vendo demais é quando Deus está te falando olha você pode fazer parte da mudança eu lembro irmãos quando a minha cabeça começou a se abrir liderando célula começou a se abrir para a igreja para enxergar a igreja e aí tinha uma série de coisas que eu não concordava eu achava que deviam ser mudadas tinha uma série de coisas coisas que de fato deveriam é interessante eu lembro eu sim irmãos o início da minha vida cristão foi um camarada muito complicado na época eu era liderado pelo pastor Marcio e o pastor Marcio é alguém muito direto quem anda com o pastor Marcio já andou sabe o pastor Marcio é alguém eu admiro isso nele ele não faz curva mas não é é com amor com graça com sabedoria e eu lembro que eu reunia para falar algumas coisas para ele é tem um dia que o espírito falou para mim você não está percebendo não faz essa sua maturidade se tornar algo infantil faz essa sua maturidade se tornar algo poderoso eu quero te usar para poder mudar coisas que você enxerga mas aí você tem duas opções ou você vai ser usado por Deus ou você vai fugir da raia lembre-se aliança não é testada nos dias de inspiração aliança não é testada no dia da empolgação aliança não é testada no dia do avanço quando você tem dinheiro todo mundo quer estar com você é ou não é? é? liga para mim pastor vamos viajar junto comprei aqui um pacote você acha que eu não vou? é que eu vou me chama que você vai ver não pastor está com você em todo o tempo diga amém mas no dia que você está lá na pendura na dificuldade isso é óbvio é lá que está provando seus amigos no dia no dia que o marido já não é aquele marido tão encantador que ele está pisando na bola é nesse dia que a aliança é checada olha aqui para mim Deus quer nos levantar como uma comunidade de gente aliançada sabe quando é que a aliança vem? é quando nós temos irmãos maduros espirituais que eles enxergam lá na célula sabe quando é uma célula que ela começa a avançar? é quando os irmãos veem o problema do líder ele sabe os problemas ele sabe onde está o problema ele sabe qual é a crise ele sabe qual é a limitação mas ele antes de tudo sabe eu tenho uma aliança um propósito de Deus a ser cumprido aqui quem se relaciona com pessoas até o prazo de enxergar suas debilidades é alguém que não tem aliança vira para quem está do celular e diga quem se relaciona até enxergar as debilidades não tem aliança não é terrível irmãos? você se relacionar com alguém até ver o problema dele tem gente que é assim eu me relaciono com a Bruna é uma benção é um amor mas uma hora eu vou ver os problemas dela ó pastor eu estou lá os irmãos sabem eu lhe dero uma célula a célula tem muitos problemas claro que tem como toda célula mas você já pensou o irmão frequentava pastor eu estou aqui mas ele enxerga um problema em mim e vai ter você está aqui caminhando conosco você está com seu cônjuge não caminha até ver a debilidade não vai além dela eu gosto e aprofundo o inverso é verdadeiro às vezes eu me reúno com alguns irmãos que sofreram problemas no nosso meio que às vezes estavam num lugar que erraram com eles estavam numa célula que de fato erraram às vezes esses irmãos procuram para o pastor olha determinado problema aconteceu mas quer dizer que eu estou somado estou aliançado eu faço parte vamos remanejar vamos mudar mas eu faço parte da família eu estou junto eu estou aqui eu estou entendendo gente que é madura espiritualmente ele sabe eu tenho uma aliança Deus me colocou em aliança com pessoas e aliança até que a morte separe aliança talvez você me pergunte pastor aliança do meu casamento até que a morte separe e aliança que eu firmo com o ministério e aliança que eu firmo eu creio que essa aliança ela só deve ser desfeita quando Deus te enviar em paz motivo A quando de fato você perceber que é uma coerência do envio você sabe tem muitos desequilíbrios também de pastor que quer segurar as pessoas de líderes que às vezes quer segurar mas às vezes de fato é o momento às vezes o irmão está numa célula e é o momento por algum motivo dele ir para outro de alguma coisa acontecer às vezes o irmão está numa igreja e percebe-se espiritualmente há uma paz há um consentimento pois está em paz esse é o motivo outro motivo pelo qual você deveria obviamente eu já falei isso aqui quando alguém peca uma liderança peca e não abre mão de estar no pecado você não é obrigado a ser conivente com aquilo você não é obrigado a estar submisso a isso aí nesse caso a sua aliança é com Deus antes do que com alguém nesse caso a aliança com Deus prevalece sobre essa aliança mas a maturidade espiritual vai produzir em nós pessoas de aliança viu problemas pergunta para quem está do seu lado viu problemas vai para ele se levante para ajudar a resolver uau olha que lindo se nós formos uma comunidade assim que vê problemas se levanta para ajudar a resolver se levanta para somar para resolver isso porque o grande encargo de Deus é de fazer de nós uma comunidade de homens e mulheres que são maduros espiritualmente quantos aqui querem crescer em maturidade eu tenho orado nesses dias e falo Senhor me faz crescer para isso Deus vai produzir testes de aliança para isso Deus vai produzir testes de perseverança para isso Deus vai nos colocar em ambiente de pressão para isso Deus vai formatar esse ambiente para no final ser desenvolvido aquilo que Ele sonhou fazer conosco Tchau Tchau